Por que nós temos que comprar o preço? Por que nós temos que comprar o preço? Por que nós temos que comprar o preço? Já o piscuio. Já o piscuio. Não. E se nós não quiser ir? Tem que ir. Tem que ir o que nós é obrigado? O que nós temos que comprar o preço? Vamos levar. O que nós fiz? Não tem nada de errado não. Não vai com nenhum lugar não. Acompanha. Caralho. Aí, grava eles. Aí, ó. Você vai parar de filmar a cara? Você vai parar de filmar? Nós estamos comprando, porra. Tem lado não. Aqui, ó. Pua. Quer seguir a tropa? Não vai achar nada. Tá achando que é artista? É artista, ó. Estepado só, não works. Gruba computers e filda! Não vai achar nada. É artista, ó. Agora, velhinho, muito越osallles. Obrigado.